E aí moleque, aqui é o Dereck e mano, estamos aqui hoje no Youtube pra reagir aos melhores TikToks de Fortnite da semana Vocês adoram essa série, eu também adoro gravar aqui, a gente vê mulheres bonitas, coisas horríveis, coisas gostosas, cavar A gente vê de tudo e ó, tô aqui no Yalta e mano, cadê o Forna aí mano? Só tem Free Fire, Minecraft, tem o Tony Stark Paranaense, olha aí, só o Pátria aqui que tá representando o Forna aí mano Então deixa o seu gostei nesse vídeo pra gente chegar no Yalta também Vamos tentar bater uns 35 mil likes, acho que é um número legal Jiggy Rappers Fortnite, certo, é isso aí mesmo? Ah, não, não é isso Tá, o que que é isso? Tem umas pessoas peladas comendo, eu escrevi errado eu acho Tá vai, agora vai dar certo aqui Meu Deus, alguém me fala que isso é verdade, por favor, é isso que é imperfeito Bom, você já deixou o seu gostei né, então lembra, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho, isso é muito importante pra você receber as notificações dos vídeos aqui E claro, code Dereckito na loja se você usa esse código exatamente assim, eu te amo velho Muito obrigado de verdade por apoiar o meu conteúdo, você é incrível Então é isso, vamos lá reagir, TikToks Forna aí, é nóis Ah, quando você é tirando um psicopata O cara construiu um hotel, cara Que isso, cara, o bagulho virou Harry Potter Ah, tá, flopper e gato, tá, eu não lembro de ter um gato no jogo, mas tudo bem Ah, não, ele comeu o peixinho, cara Na moral, o melhor flopper até agora que apareceu nessa série é esse aqui Mano, qual seria o nome desse bicho? É floto? Um flopper com gato? Ou um gator? Mano, ele comendo peixinho foi demais O que que é isso, cara? Mano, que coisa tenebrosa Meu Deus, aquilo ficou muito feio, cara, não que isso seja bonito Mas isso aqui, isso eu tenho medo, cara, isso aí não Tá, que thumbnail é essa, mano? 99, velho Que tristeza No... Skin do galo aí que eu comprei, hein? Vídeo de ontem Meu Wi-Fi é tipo... Tá suave a sua conexão, mano, o que você tá reclamando? O cara morreu de queda disso, como assim? Ah, o dano de queda do meu inimigo Ah, já apareceu isso aqui, né? Ou é diferente? O meu dano de... Foi diferente Esse cara é muito bom, né, velho? O cara tá dirigindo no Forna Caraca, velho Então a aura é careca O chapéu dela tem o cabelo Uau Forna e Minecraft, né, mano? Sempre aparece Ah, moleque Peixotex Caraca Segura o cara Dos movimentos louquíssimos Caraca, velho Igualzinho Não Não mata Ah, ele pensou que era um bote lá Caraca Sensacional Reportando live It's Trap Bunny Bubbles Caraca, ele tem a picareta O... Né? O taco da Harley Ah, não Ah, não O cara vai tirar um X1 com o cara Mano, que perfeito, velho Não Uau Que isso? Que isso? Que coisa horrorosa O cara vai juntar as skins Caraca, Renegade Com a Renegade Raider Que isso? Que horrível Nossa, que coisa horrorosa Oh, louco Ficou na hora pra caramba Caraca, a mina caiu de cara De sei lá Olha isso Mobile players depois do Ban Eu acho que ele tá se referindo ao Ban Que ele tirou O Forna é da App Store, né? Ou não, sei lá Ele tá falando de Ban Ban, não sei Mano, ele tá jogando um Forna é Roblox Se bem que isso aí não é muito Roblox, eu acho, né? Ó Caraca Olha os cara, velho Fazendo edit nos bagulhos, tá ligado? Caraca Os cara tão crackando nines Oh, ma... Flopper Mais Dorito Não Não, não, não Não, não, não Ele parece, velho Um Dorito Meu, que que é isso? Não Que fome, velho Eu nunca quis tanto comer um Flopper como agora Que coisa maravilhosa Quando você tá jogando no Mobile e tá quase ganhando Não, não, não Os cara ligando, velho Nada, ó Não Caraca Isso é real, mano Que coisa horrível Eu fiquei bugado embaixo do mapa Caraca, como assim? Aí ele foi explorar O que? Tem um... Um banheiro Debaixo do mapa? Como assim? É um banheiro secreto Ah, isso aí vai... Ah, tá Saudaz esse trailer, mano Do Capítulo 2, né? E aí, ô What the fuck? Bro Como um player de console E ver um PC player Sim, os cara acha que todo mundo é assim, né? Ó, exatamente como eu jogo Como um PC player E ver um player de console Sim Exatamente Não é hack não, velho Ó, suave Suave O que? O cara tá jogando um forno aí na excursão? O cara tá... Mano, não pode ser Imagina a pressão que o cara tá sentindo jogando um forno aí assim Caraca Vamos Não Ó, polícia FBI Caraca O FBI tá fodendo, hein? Ah, quando ele pega todo o loot e não te revive Lootiano Chudola Olha isso, velho Não seja esse cara, mano Reviva seus amiguinhos, sabe? Ah, esse cara não tem ideia Caraca, mas o cara não tá ouvindo também? Mano, essa shotgun faz um barulhaço, tá ligado? Oh, yeah Eu lendo na minha cabeça Sim, eu leio bom rápido Quando a professora fala pra eu ler Simplesmente eu na escola Quando seu amigo diz que ele tá um de vida Yes, 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 yes Quando trolar o default, dá errado Olha só uns defaultão, né, mano? Eu não encontro mais pessoas assim no jogo Saudades, entendeu? O cara pode facilmente matar o maluco Ele morreu por... Mano, se liga, o cara deu uma voadora na TV Olha pra mão dele O que que tem? Uh, calma Eu não prestei atenção na mão Calma Me... O cara tá olhando pra frente Aí ele... Não, calma Eu tenho que deixar isso aqui Velocidade... Aqui, 0.25 Se liga Mano, é rápido até no 0.25 de velocidade, tá ligado? Que flick foi esse, mano? Isso é uma das coisas mais lindas que eu ouvi nesse... Mano, uau O cara vai embora Oh, my God Eu não acredito que o cara botou na frente Oh, my God, bro Mano, muito da hora, né, cara? Ah, mais uma vez Eu me apaixonando Vai ser aquelas coisas satisfatórias Caraca, o cara botou todos os tipos de trap O que que tá acontecendo? Uau Oh, my God O cara tá invisível E deu o meu scope absurdo O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, velho? Olha, o cara tá acertando tudo Tá, tem um baú voando ali Mano Tem um caminhão invisível aí, é sério O que que tá acontecendo aqui, chat? Que isso? É um BR Tulião DG Eu flutuo Simplesmente meus vídeos aí Eu totalmente Ou no domingão da arena Mano, Dereck Ito Gameplays total, cara Eu com 10 de vida Precisa não me rilar Os saqueadores Mano, que bom que já foi embora isso Era muito chato Flopper mais Spongebob Estava zoando Isso aí vai ser incrível, mano Caraca Olha o deite desse flopper E a ca... Mano, fantástico Muito bom Olha o ninja É um ninja mesmo, né? Mano, mas é isso Acho que deu pra gente reagir Alguns TikToks legais Aparecer uns bem engraçados Eu espero de verdade Que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece Deixa o seu gostei E se inscreve aqui embaixo Se você não for inscrito Tem vídeo todos os dias aqui no canal E claro, ativa o sininho Isso é muito importante E... É, vou ser notificado Quando sair vídeo novo E o que mais me ajuda É você usar o meu código Na loja exatamente assim Derikito Com Y aqui Com I aqui Se você usa, eu te amo, velho Muito obrigado de verdade Por apoiar o meu conteúdo Você é incrível Então é isso, gente Caso vocês queiram me seguir Nas redes sociais O meu Twitter O meu Instagram Tô aqui embaixo na descrição Arroba Derik os dois Igual o nome do canal Derik E é isso Nos vemos amanhã É nóis Tchau 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 Tchau